Aos Efésios 2, os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, Ele evangelizou a paz a vós, que estáveis longe e aos que estavam perto, porque, por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito.